Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos pro notícias de hoje Bom galera, vamos começar aí pela Google, toda especulação em cima do que a Google vai trazer pra gaming Que já foi confirmado que vai ter alguma coisa E aí hoje, hoje, ontem, pera aí, foi ontem, dia 12 Eles lançaram um teaser, né, dentro do próprio perfil da Google Né, no YouTube E é uma, é um videozinho, tipo, uma câmera passando por portas Não, não portas, mas tipo, entradas E eles falando que dia 19 vai ter um evento na GDC Que eles vão anunciar o futuro de gaming Quero só ver o que vai ser, Google Porque muitas especulações apontam pra Google fazer um console de streaming Pelo amor de Deus, não é a hora disso ainda, cara Todos os bagulhos de streaming, ninguém curte isso aí, não tá funcionando dele Não é 100%, só vai funcionar em alguns lugares do mundo Por causa da questão da conexão Eu só peço que não seja essa porcaria de streaming Eu gostaria muito que a Google lançasse um console mesmo Pra disputar com o Xbox, o Playstation 4, o Nintendo Switch Tinha que ser uma parada dessa, pra gente ter outro player na jogada Só que aí, tem algumas coisas Porque ontem também, a Jade Raymond anunciou que virou VP, vice-presidente, na Google Obviamente, Google Games Pra quem não sabe, galera, a Jade Raymond é uma veterana da indústria É uma das grandes responsáveis pela franquia Assassin's Creed Saiu da Ubisoft há pouco tempo Foi pra EA, pra participar de um jogo de Star Wars que não rolou E ela saiu da EA em 2018 Ou seja, é um nome pesado, é um nome grande De games dentro desse projeto da Google Então vamos esperar que seja algo Imagina, moleque Se chegar a Google dia 19, semana que vem, na GDC Novo console Tá aqui as especificações Jade Raymond Líder da divisão Anuncia dois jogos exclusivos É três, vamos ter conferência Puta que pariu, ia ser incrível Ia ser incrível Vamos ver Por favor, Google Né? Porque junto dessa informação Vem com outra coisa que é Eu peguei essa notícia justamente pra fazer um paralelo pra vocês A Google anunciou também que ela vai descontinuar o aplicativo Google Allo Allo? Eu não sei como é que fala isso, né? Mas escreve A-L-L-O Que era o aplicativo de conversa que meio que a Google tinha lançado em 2016 Né? Pra disputar com o WhatsApp, Messenger e tal E fracassou completamente E ela vai descontinuar o bagulho O meu medo é isso, sabe? Cara, eu tô há muito tempo já acompanhando, né? A Google, muitos anos, né? E eu vi muitos projetos eles fazerem, investirem bilhões E depois jogar fora, sabe? E aí o meu medo é esse Eles investem em um troço de game Que não é exatamente o que o público quer Aí fracassa, fala Ah, game é uma porcaria E larga Porque isso pode acontecer Esse é o meu medo Eu queria muito que eles entrassem na indústria pra brigar de verdade E não tentar fazer uma game Que era Android, console Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos ver o que eles vão fazer Espero que seja uma coisa grande, boa Pra gerar mais concorrência nesse mercado Porque a gente precisa Bom, galera E saiu uma informação Interessante sobre o mercado de games no Brasil Onde mostrou que A galera que joga Jogos no celular aqui no Brasil É mais do que o dobro do que a galera que joga consoles Na pesquisa que fizeram Eles pegaram jogadores que jogam mais ou menos 8 horas por semana Que não é super casual Mas também não é super hardcore Eu acho que é aquele meio ali mesmo que tem que ser feito Fala que 82% desses jogadores jogam no celular Enquanto 44% apenas usam console Essa pesquisa também coloca o Brasil como o terceiro maior país Que joga games no mundo em terceiro lugar Com 80 milhões de jogadores Mas eu realmente acho que essa pesquisa deveria ser Feito melhor Porque é muito distorcida por causa de celular isso, cara Sabe? Porque assim Óbvio que tem gente que é hardcore de celular Sim Que joga aí os jogos do vício Free Fire PUBG Mobile Clash of Clans Brawl Stars Tem vários jogos Cardcore O cara joga todo dia ali Mas grande parte joga um joguinho aqui Outra ali Uma parada mega casual Eu gostaria de ver isso dividido Tipo, a gente tá em terceiro lugar Em questão global Beleza Em tudo Agora, separa Mobile Como é que a gente tá E, né Os consoles PC Como é que tá Eu acho que é um dado muito válido Que nunca é exposto Eu gostaria de ver esse dado E fala também que Essa informação mostra o declínio dos notebooks Né Eles caíram de 71% pra 60% dos usuários Que tinham aqui no Brasil E o computador de mesa mantiveram os 69% O que é um número É... Bem robusto também Isso só mostra, né, galera Como que o Brasil, né Gosta de games Em primeiro lugar E em segundo lugar Como que o Brasil sofre Pela falta de dinheiro, né, galera É tipo Olha Eu... Você quer... Por exemplo Uma pessoa que joga no celular Quando eu falo... Eu acredito que isso não é isso Quando fala console Console PC, ok Você fala uma pessoa que só joga no celular Você fala Pô, tu quer um Playstation Quer um Xbox Quer um PC Game Claro que eu falo Claro, eu quero Óbvio Mas é muito caro Então, esse é um outro problema que a gente tem aqui A gente tem um mercado monstruoso pra ser explorado Só que por causa das altas taxas de impostos Os problemas de importação Problemas de burocracia A gente fica refém disso É muito triste Ver que a gente tem um potencial adormecido muito, muito grande E apesar de tudo O gaming continua crescendo no Brasil Numa escala muito grande Bom, galera Parece que a novela entre a Disney e a Fox Está chegando a uma conclusão Informações apontam que semana que vem A compra vai ser fechada total Aí você pergunta Ué, vamos até e ver Mas isso aí não foi resolvido anos atrás? Então É um p... Mas coisa desse tamanho É um pouquinho mais complicado do que parece Tá? Em 2017 Foi quando foi aprovada essa compra Pela Disney e pela Fox Eles apertaram a mão Falando Não, vamos fazer Só que a quantidade de burocracia Quantidade de coisas Que tem que ser resolvidas Pra isso se concretizar É imensa Então a gente já está aqui dois anos depois E isso ainda não foi resolvido Então vamos ver Porque a gente já está esperando os X-Men Junto com a Marvel Que não tem Tomara que seja concluído logo Pra coisa poder andar, né? Porque muita coisa com certeza Está travada Porque esse acordo ainda não saiu Mas em breve vai acontecer Bom, galera Pra finalizar A gente tem mais um controle Revelado pelo Xbox Você sabe que A Microsoft Faz muitos controles diferentes E personalizados bonitos E tem esse aí Que é o Phantom White Que vazou na Amazon do México E aí, né Logo depois foi revelado Porque tudo que vaza dessa indústria Acaba sendo verdade É muito bonito mesmo Branco Com bagulho transparente Que não sei o que Que é legal Eu só achei uma coisa esquisita O preço dele é 70 dólares Só porque tem a corzinha diferente Que presta atenção Vamos entrar aqui na Amazon Ó, estou aqui na Amazon Vamos ver Xbox One Controller Quanto é que custa um controle do Xbox? Aqui na Amazon Eu estou vendo por 49, 46 Então os controles do Xbox Variam ali de 45 a 60 E esse custa 70 Não sei bem porque Que está um pouco mais caro Só porque o lançamento Dá para ir diferente Mas sei lá Controle é caro, né, cara? Faz muito tempo Que eu não compro controle Então, caramba Caro, caro Bom, galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeo novo de todos os dias E vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu